Desfio! O que é meu menino? Aqui, peraí, peraí! Quem quebrou o meu celular, Desinho? Amanhã, eu tava jogando Free Fire Aí o vento bateu o celular no vento! No vento! Imagina! Pergunta só mais uma vez Quem quebrou o meu celular? Amanhã não foi eu não Eu juro que foi o vento Passou até na TV Que tá dando um bocado de vento Que tá derrubando no casa Batei o celular amanhã Eu juro que não vou Ô meu amor, você sabe que além de sua mãe Eu sou sua amiga Mas não foi eu E você pode confiar em mim Pode contar qualquer coisa Quem nunca quebrou? Eu já quebrei Já Agora fala a verdade pra mamãe Quem foi que quebrou? A senhora não vai me bater não Ai, que dor no meu coração Desinho, como é que você tem coragem De pensar isso da sua mamãe? O demônio mentiu Então vou falar a verdade Foi eu mamãe A fi de uma rapariga Você falou que não ia bater Eu tô achando meu dinheiro Fala o que? Miseras! Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei 5 4 3 2 1 Medinava! O que? A culpa é toda sua! Você tava aí Marquinhos titia! Eu sabia que você via que me inventa lá É você assim de perto, mas de longe Eu julava que era um zumbi Zumbi? Por que zumbi? Porque você já está entrando em estado de decomposição Não fique fazendo essas coisas comigo Você é muito feio É isso gente Você fica fazendo essas coisas Enquanto você fica me humilhando aqui Eu estou aqui só para te elogiar Inclusive eu amei essa tatuagem que você fez na sua cara Que tatuagem na cara? Essa tatuagem de dragão Você é feio Marquinhos Você é horrível Marquinhos Você é um bicho Marquinhos Você é ridículo rapaz Você é um monstro Meca quanto é que você cobra para assustar uma casa com três quartos Uma sara e três crianças de três anos de idade Eu não cobro mesmo que você né Porque você é feio pra cozinhar Você parece aqueles bichos de filme de suspense Se as criancinhas iam ficar vendo muito você vai ficar levando É mentira seu monca Bora postar então Bora postar que é mais bonito e eu Você? Gente rapidinho licença Vou postar cem reais aqui Cem reais e você? Bora bora É mas não vou perguntar ele não Bora perguntar tatá Aqui agora Então chama tatá aí Ô tatá Ô tatá É a ideia Pode me cuidar Deixa eu fazer a pose logo de gostoso Eu não vou nem forçar para você não dizer que ó Tá aí blefando Que é mais bonito dos dois tatá Olha ali bem viu Você me chamou para fazer essa pergunta idiota É ó bufo que tá na cara aqui meu filho Ali ó Salaiva é muito mais bonito Que foda essa Salaiva parece aquele galã de novela Leonardo DiCaprio Luciano Luque Salaiva parece um príncipe encantado Salaiva parece um príncipe encantado Agora eu vou dar esse dinheiro aqui a vocês Passa dólar Tome os cem reais aqui ó E eu vou gastar tudo sabe de que? De pila e litro que eu não sou otalho Eu vou com muito gente aliás Amanhã Ela me chegou de feio Ai otalho O mais bonito Porque eu sou assim Eu sou esperto Tatá Oi vem cá tatá Faz favor Eu sou homem de palavra Tá aqui a metade pra você Metade nada pastor Eu quero é tudo Olha Mas tatá o combinado não foi esse Não importa Agora o meu serviço tá mais caro Não sabia que ser bonito era tão difícil Isso eu vou perder Sai agora Eu é minha Vou jamais Olha o que eu tenho né Queba e você não tem Sabe o que é isso aqui? O que? Bicho Soico recheado de creme crack Mas meu pedaço não tá ruim me embolidar Sai não tô não Suja você é todo ruim Sou mesmo E onde é que você achou esse discote Se você não tem dinheiro Você não trabalha Quem disse a você Que precisa trabalhar pra ter dinheiro Precisa sim Você já assistiu aquele filme de Lázaro Ramos? Opa ai ó né Não bestalhado Eu tô falando O homem que copiava Eu fiz igual a ele Eu fiz o meu próprio dinheiro Eu ainda fui na venda e comprei O homem que tira xerox Eu tive uma ideia Aqui ó Eu também sou o homem que copiava Treventos real Ô moço Quanto é essa coxinha em sua cara ai? Essa coxinha aqui é o valor do seu caneco Você respeita o cabra velho Filho de rapariga É o que? Aqui ó Me dê treventos real de coxinha ai Esse miserável tecânico de brilho velho Menino isso aqui é folha de caderno Aqui só aceita dinheiro de verdade Ô maninha Ô Negué batalhão não veio da coxinha na cara Como é? Como é essa história ai rapaz? Ele é razão manha Eu não criei filho pra ser vagabundo não Eu criei filho pra ser um homem honesto Você vai atuar Eu criei querendo roubar aqui Que é o filho da minha bada Ô Bucão Ô Bucão ocorre aqui Ô Bucão Cora aqui Mas aconteceu alguma coisa errada Errada o que Meu beleza, beleza! Shhh! Você sabia que se você entrar debaixo do lençol você vê o mundo mágico? Deixa de mentir, né, Tata? Que não existe esse negócio de muito mágico. Isso é coisa de desenho e de mágico, Tata. Você tá falando que eu tô mentindo, é bem aí, tá bem? Eita, vou cão! Eu vi o mundo dos dinossauros! Dinossauro, eu sempre quis ir no mundo dos dinossauros, Tata! Fica aqui, pica pra me mostrar, viu? Me mostrar, viu? Me mostrar, Tata! Cadê? Viu? Que fedor é esse, Tata? Parece bosta! Parece esgoto! Tá fedendo demais! Parece até um cemitério! É porque você entrou no mundo do The Walking Dead! Mas eita aqui de novo, que agora tá com o selinho de flor! Não! 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 Vou dar coração a todo mundo que comentar hashtag tempos de infância. oooooooooo E viagem